Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital Linker, é, conta digital Linker com cartão Visa Internacional com tecnologia Contactless, por aproximação. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço. Gente, nasce mais uma conta digital Linker, uma conta onde você tem direito a um cartão físico e também um cartão virtual. Você recebe na sua residência o cartão físico com a tecnologia Contactless, por aproximação, Visa Business e Linker é uma conta PJ, onde você abre sua conta sem tarifa e tem direito aí aos benefícios que a conta oferece. Vamos entender um pouquinho sobre a conta Linker, entrar no aplicativo e conhecer os benefícios depois, vamos fazer o teste com a tecnologia Contactless, por aproximação, na minha maquininha do PagBank, a Moderninha X, que é a minha parceirinha aqui no canal, quando eu uso para fazer a tecnologia Contactless, eu acho fantástica, rápida a operação junto à Moderninha, tá bom? Eu tenho R$20,00 na conta da Linker, eu coloquei para fazer um teste, para poder ver realmente se esse cartão funciona no débito ou no crédito, vamos fazer juntos para a gente conhecer, tá bom? Deixa eu entrar então aqui na minha conta digital da Linker, para mostrar para vocês então o aplicativo Linker. A conta tem uma segurança, uma porque você também tem o token no aplicativo, né? Então é bem interessante isso também. Bem, vocês estão vendo aí na interface do aplicativo, a primeira página, vocês estão enxergando aí comigo, saldo, ver extrato, depositar, meus cartões, pagar conta, transferência, comprovantes, cobrança, benefícios e utilidades. Então esse é o menu principal. Nesses três risquinhos que você está vendo aí em cima, você vai encontrar editar perfil, dados da conta, alterar senha, autenticação biométrica, suporte, termos de uso, política de privacidade, internet bem, que você pode acessar também, novidades e avaliar o aplicativo Linker. De cara, iniciar o saldo, eu estou vendo R$20,00, conforme vocês estão vendo, e depois eu tenho extratos. Extratos, vocês estão vendo aí a agência, que a conta é 11111, e o número da conta corrente, certo? Aí vocês estão vendo o saldo de R$20,00, recebimento dia 19 de maio, R$20,00 que eu fiz, tá bom? Então esse é o extrato da Linker. Depositário, eu tenho a opção então de fazer transferências, sempre entendendo que a transferência vai cair no banco Votorantim, que é o parceiro do Linker, tá? Agência 4x1, 1 da sua conta, tá? O CNPJ e o nome da sua empresa, tá certo? Clicando em boleto, você tem a opção também de fazer depósito via boleto, será cobrada uma tarifa de R$2,00 por boleto, por depósito, tá certo? Lembrando que a transferência que você fizer para a conta Votorantim, que é o banco que você vai trabalhar, no caso, tá? Que está por trás da Linker, vai aparecer banco Votorantim, tá? O Linker trabalha com o parceiro Votorantim, tá certo? Para vocês não ficarem preocupados. Nossa, Leandro, não apareceu o Linker, apareceu o Votorantim, mas é isso mesmo. Pagar conto, eu posso pagar através do leitor ou digital código de barras, tá bom? Então, leitor ou código de barras. Eu posso fazer transferência, então, da minha conta para outros bancos e também para grupos, tá? Então, caso eu tenha alguns grupos aqui cadastrados, eu posso criar um grupo, né? No aplicativo e fazer a transferência em grupo, tá certo? Espetacular também essa tecnologia, muito bom mesmo. Comprovantes, eu posso verificar os comprovantes de transferência, de pagamentos, transferência entre contas, recarga de celular, bilhete único e agendamentos, tá bom? Tem essas opções também em comprovantes. Cobrança, eu posso emitir boleto e gerenciar as minhas cobranças por boleto. Vamos supor que eu quero cobrar uma pessoa através de boleto. Então, será cobrado R$2,00 pelo boleto, tá certo? E o valor máximo de R$30.000. Eu posso fazer uma emissão, no máximo, R$30.000, tá? E será cobrado R$2,00 por boleto que você vai gerar a cobrança aí, tá bom? Então, geralmente os grandes bancos cobram R$4,19, R$3,90, R$4,90. Aqui é R$2,00. Então, se você achar que é um custo-benefício para a sua empresa ter uma conta na Linker, gerar um boleto de R$2,00, então é a sua decisão de entrar aqui para a Linker, tá certo? Em benefícios, eu vou clicar, vai aparecer, por exemplo, Bemstar. Vai lá, Gimpass. Eu tenho lá como cadastrar o Gimpass na promoção com 20% de desconto para cliente da Linker, tá? Então, tem lá a Gimpass. A Gimpass é uma empresa fantástica onde você pode usar vários benefícios com o Gimpass, tá certo? Então, esse é um dos benefícios. Se eu clicar em benefícios, vai aparecer vários tipos de benefícios aqui, várias empresas, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo aí. Inclusive, a Gimpass, que é a mais conhecida, né? Então, tem várias aqui que eu estou colocando para vocês acompanharem na tela do vídeo aí, tá certo? Clicar em utilidades, eu estou encontrando, então, bilhete único e recarga de celular também aqui no aplicativo. Então, são as funcionalidades que eu encontro junto ao Linker, que é uma empresa, uma fintech de PJ, né? Onde você pode abrir sua conta tranquilamente, tá? E ter, você pode abrir sua conta tranquilamente pelo aplicativo e recebe o cartão totalmente grátis na sua conta aí, Linker. Clicar em meus cartões, eu tenho a opção do cartão virtual e também bloquear o cartão virtual e manter o cartão virtual ativo. Se eu quiser clicar, então, em cartão físico, eu posso manter o cartão físico bloqueado e também não estar bloqueado, deixando ele ativo para uso, tá? Então, são as duas opções de manter aí, o cartão virtual e o cartão físico bloqueado ou não, para você poder usar. Gente, é mais uma conta digital que tem no mercado. Lembrando que eu não estou incentivando e orientando vocês a abrirem conta com a Linker. É um vídeo ilustrativo onde eu mostro para vocês mais uma nova conta digital no mercado e caso vocês, então, se interessou por essa conta, acham que essa conta é interessante para vocês, o custo-benefício é melhor do que uma outra conta digital que você tem, então, você pode fazer, abrir e testar. Se gostar, você mantém. Lembrando que é R$2,00 por emissão de boletos. Agora, eu quero mostrar para vocês o uso desse cartão na versão débito. Então, eu vou passar no débito e ver se vai passar. E atrás do cartão tem a opção de plus e caixa 24 horas para fazer saque. Eu vou usar R$10,00 na versão contactless e R$10,00 na versão, então, inserindo o cartão, tá bom? Eu vou colocar R$10,00, então, vou cobrar, né? Tá vendo? R$10,00, vou cobrar. Vou colocar no débito, tá ok? Débito, coloquei débito. Iniciando, aproxime o cartão. Então, eu vou aproximar o cartão com a tecnologia contactless aqui atrás. Ok. Ok. Aprovou, então, o cartão, ele passa na versão débito, tá certo? Então, eu não vou enviar o comprovante. Transação aprovada, então, R$10,00 no débito, tá certo? Agora, eu vou passar R$10,00 inserindo o cartão para vocês entenderem que funciona dessa forma. Quem tem uma empresa e quer usar o cartão, né? Funciona dessa forma, então. Inserir o cartão, tá bom? Inserir o cartão, vai pedir a senha, débito, R$10,00. Vou digitar a senha, então, de quatro dígitos, tá ok? E pronto. Retiro o cartão. Falha no processamento. Transação duplicada. Eu fiz de propósito isso para vocês verem a segurança, tá? Porque quando você faz uma transação com o mesmo valor na própria maquininha, vai acontecer duplicidade. Então, ele dá essa falha, informando que já foi feita uma transação com o cartão desse mesmo valor. Então, o que eu posso fazer aqui? Passar R$9,99. Então, R$9,99 e tentar, então, passar esse valor. Eu vou dar um descontinho aqui, que na maquininha do PagBank, eu posso dar um desconto. Então, eu vou dar um desconto de R$1,00 para entender o sistema. Pronto, dei um descontinho. Então, eu vou inserir o cartão novamente, tá ok? E vou cobrar. Transação aprovada. Retire o cartão. Prontinho. Ok. R$9,99 passou perfeitamente junto às operações da Linker. Então, é isso. Usei minha moderninha X da PagSeguro. Caso vocês tenham interesse em uma maquininha dessa, tem link aqui embaixo do canal. E a conta Linker para vocês aí, caso tenham interesse, também mais uma conta digital. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham usado esse vídeo dentro do nosso canal Digitais. Contas. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Rodrigo dos Santos, um grande abraço, meu amigo. Rafael Levi. Virou aí diamante, hein? 24 meses juntos. Membro do canal. Brigadão pelo carinho, pela força. Tamo juntos. Firmes e fortes. Alex. Brigadão pelo carinho também. Virou diamante aí. Brigadão pelo carinho, pela força. Tamo juntos. Firmes e fortes. Toca aqui. Emerson Tironi, Rio Grande do Sul. Um grande abraço, meu amigo. Também diamante do canal aí. 24 meses juntos. Brigadão pelo carinho, pela força. Tá bom? Gente, quem quiser virar membro do canal, aperte o botãozinho azul. Seja membro. Dá uma força para o nosso canal crescer a nossa comunidade de cartões de crédito. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham usado esse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.